O que é isso? Algum reféns? Não vai ter mais tiro! Envolvidos na ocupação do presídio. Não perdeu não, não dá pra ganhar. Eu não sou igual a você de bater nas pessoas, não. Você não vai acreditar, eu achei o comitê de campanha do governo uma puta. Me escuta, sai daí agora, claro. Mãe, olá meu pai. Mãe, olá meu pai. Mãe, olá meu pai. Bota. A CIDADE NO BRASIL